Amanhã, nós celebramos o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. A data chama a atenção para as batalhas enfrentadas diariamente por milhões de brasileiros que convivem com alguma condição especial e a importância de garantir seus direitos e promover a inclusão. Eu vou conversar ao vivo sobre esse assunto agora com o Márcio Mujali, que é psicólogo da Vila São Cotolengo, está aqui conectado com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Só uma correçãozinha, Márcio Mujali. Mujali, está certo então. Doutor, prazer recebê-lo aqui, ainda mais para falar sobre um assunto tão delicado quanto esse. Qual é o significado, então, da gente ter um Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência? Qual é a necessidade da gente parar para pensar sobre isso? É, aqui na Vila São José Bento, em Portolimbo, há 72, praticamente 72 anos cuidando com amor, é um trabalho rotineiro. As datas comemorativas estão aí para lembrar da importância, não só das questões de saúde pública, mas a possibilidade de oferecer cuidados com qualidades que a Vila promove, não só no dia, agora, Luta Nacional da Pessoa com Deficiência, mas a Vila sempre está participando das outras atuações, como a questão do Dia Internacional do Cine de Down, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que ela já fez a manifestação aqui na Vila, não só para ter essa conscientização dentro do âmbito aqui da instituição da Vila, mas oferecer ao município, ao Estado, que somos ainda referência no cuidado da pessoa com deficiência. Aqui, como se fosse uma cidade, uma mini cidade, em prol dessas pessoas com deficiência, não só aqui dentro, mas a Vila oferece uma ampla gama de atendimentos aos municípios circunvizinhos, além de termos escolas, uma escola ainda, que é o Centro de Ensino São Vicente de Paula, e as 10 unidades de longa permanência, além de a gente fazer também uma ajuda direta, uma dispensação de todos os materiais necessários, que a Vila, juntamente com o SUS, juntamente com o apoio do governo e outras entidades políticas, nos ajuda continuamente para cuidar dessas pessoas, porque não é fato. Isso aqui, principalmente na Vila São Cotolengo, é um modelo único, praticamente pioneiro no Estado para cuidar com as pessoas com deficiência, mas só falar não adianta. A Vila, para se conhecer melhor como se deve cuidar dessas pacientes, é fazendo uma visitinha aqui para nós, estamos sempre à disposição. Estamos em época de política, então, mais do que nunca, essa sensibilidade tem que se chegar no ouvido dos políticos para fazer com que essa qualidade não seja só institucional aqui dentro dessa instituição, mas principalmente fora, porque a gente atende as pessoas que nos procuram, a gente está com as portas abertas, mas, principalmente, a gente também faz um atendimento itinerante a alguns municípios para atender, fazer isso, fazer esse melhor atendimento. Mas o importante é que tem que ter toda uma estrutura municipalizada também para que se chegue na Vila, não só coletivos apropriados, ruas apropriadas, a gente faz o nosso papel. Até para você ter uma ideia, a Vila São Cotolengo, principalmente no município de Trindade, praticamente, da entrada da Vila até as irmãs carmelitas ali, é toda pavimentada adequadamente para atender a pessoa com necessidades especiais, com a pessoa com deficiência. Temos muito mais o que falar e oferecer. Com certeza. Esse modelo de cuidado, de inclusão, de atendimento também individualizado é o que a gente deveria ter disponível para todas as pessoas que precisam desse tipo de cuidado, desse tipo de atendimento. Fala um pouco mais para a gente sobre esse trabalho feito na Vila. É um trabalho que é feito por vários profissionais e que é pensado especificamente para cada paciente, né? E a Vila tem pessoas que moram lá. É, tem os pacientes em longa permanência. São 10 unidades, todas elas atendidas lá no paro, 24 horas, com toda uma equipe dentro dos profissionais da área de saúde, como enfermeiros, técnicos de enfermagem. Lá eles passam à noite, né? Esses profissionais mais dentro da... Perdemos ali a conexão, né? Deu uma travada na internet, mas o psicólogo ali estava falando sobre esse trabalho que é feito lá na Vila São Cotolengo. A gente conseguiu retomar a conexão com ele? Posso chamar? Sim. Doutor, a gente teve ali um probleminha na conexão. Gostaria que o senhor retomasse a sua fala. O senhor estava falando aí sobre como é feito esse cuidado e a equipe, né? Que cuida dos pacientes internos aí da Vila. Então, não só internos, né? Esses pacientes dentro das unidades de internação permanente, são 10 unidades, todas elas com quadro completo, dentro das prerrogativas do SUS, que são os técnicos de enfermagem, os médicos, o enfermeiro, que ficam mais, praticamente, 24 horas fora no dia normal de atendimento, que é de manhã e vai até o período vespertino, que são os profissionais básicos, que são o fonoaudiólogo, o profissional de educação física, o terapeuta profissional, o fisioterapeuta, o TO, terapeuta profissional, psicólogo, não sei se eu falei todos já, né? A farmácia que está atuando continuamente nessa prerrogativa, mas também temos também o centro de reabilitação de São Contoreno. São Contoreno atual, agora eu faço parte, né? Porque eu fiquei muito tempo dentro dessas unidades de longa permanência, agora eu estou mais restrito dentro dessa área do centro de reabilitação, que atende o reabilitar físico, atende também o auditivo, temos a ecoterapia, temos o intelectual, e temos também esse atendimento itinerante que fazemos aos municípios, além de oferecermos uma dispensação de órgãos, próteses, aparelhos auditivos, temos também o centro de ensino São Vicente de Paulo, com uma clientela do município, que chega até lá, muitas das vezes, esses atendimentos lá na escola precisariam de um laudo, de um médico, é uma dependência, talvez, do município, de estar oferecendo mais recursos para essa demanda gigantesca e da necessidade de laudos para inserir nas escolas para fazer esse atendimento à pessoa com deficiência. Esse é um déficit que ainda não foi suprido, ainda pelas questões sociais externas à vida, que muitas das vezes, para ser inserido no quadro de ensino aqui do centro de ensino, precisaria ter um laudo, né? Para a pessoa, e muitas das vezes a demanda é grande, e aí não tem um profissional médico, talvez para oferecer ou para atender essa demanda, né? Tá certo. É uma data, então, esse dia de amanhã para a gente parar e refletir um pouco sobre como nós estamos ali lidando com as pessoas com deficiência aqui no nosso país, pessoas que merecem, né? Nada mais justo do que tenham ali as condições para se desenvolverem adequadamente, seguindo o exemplo ali dos profissionais e do serviço que é oferecido lá na Vila São Cotolengo. E fica o convite para você, e quando vier até Trindade, dê um pulo, é bem pertinho ali do Santuário Basílica de Trindade, vá lá, visite a Vila, tenho certeza que você vai gostar bastante de conhecer ali o Santuário do Irmão, como a gente chama. Obrigado, até uma próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até mais.